No Rio de Janeiro, 11 horas, 24 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 7 de março de 2019. E hoje é o dia do Fuzileiro Naval. E o dia nacional da Advocacia Pública. Estes são os destaques desta quinta-feira. Vereadores de Niterói aprovam um aumento de 50% dos próprios salários. Quase 300 toneladas de lixo são retiradas da Sapucaí nos quatro dias de Carnaval do Rio. Entrega da Declaração do Imposto de Renda 2019 começa nesta quinta-feira. Estudo aponta que o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo. Governo e oposição abrem caminho para negociação na Nicarágua. Estados Unidos e Coreia do Sul encerram os principais exercícios militares conjuntos. Grande Jornal Rio Notícias. Um trecho da rua Francisca Salles, na freguesia, zona oeste da cidade, está afundando. Segundo moradores, o problema está se intensificando e surgiu após a realização de obras na galeria de águas pluviais da via. O trabalho foi feito por uma empresa terceirizada, contratada pela prefeitura e foi concluída em 2011. Existem suspeitas de que as obras também tenham agravado os reflexos de fortes chuvas na via. O escoamento é prejudicado porque a água fica empossada no meio da rua. A Coordenadoria Geral de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação disse que faria uma vistoria no local esta semana. O projeto piloto devido ao monitoramento da polícia militar permitiu à polícia capturar quatro criminosos comandados de prisão em aberto e recuperar um veículo roubado. O sistema faz reconhecimento facial de criminosos e identifica carros furtados ou roubados. Durante o carnaval, 28 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Copacabana geraram imagens das ruas do bairro que foram transmitidas em tempo real para uma sala de monitoramento. O sistema emite alarme quando as câmeras capturam a fisionomia de pessoas procuradas pela justiça ou a placa de veículo roubado, tendo com base os bancos de dados da Polícia Civil e do DETRAN. Uma grande língua negra se formou na praia de Copacabana na altura da rua Santa Clara. A mancha chegou a atrair crianças que mergulhavam e se divertiam com o acúmulo de água que se formou na areia. Moradores de Copacabana contaram que o problema é recorrente. O oceanógrafo e professor da UERJ, David Zee, afirmou que as línguas negras contaminam a areia com micro-organismos que provocam doenças. A CEDAI alegou que não é responsável por galerias de águas pluviais e assegurou que não há vazamento na rede de esgoto do local. Já a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente informou que vai enviar uma patrulha ambiental para verificar a denúncia. A Câmara de Vereadores de Niterói aprovou um projeto de lei que reajuste os subsídios recebidos mensalmente pelos parlamentares de R$ 12 mil para R$ 18 mil. O projeto segue agora para sanção no prefeito em exercício Paulo Bagueira. E, na justificativa do projeto de lei, é lembrado que, nas últimas três legislaturas, os valores pagos aos vereadores não foram norteados pelos salários dos membros da Leste, mas sim pelos salários dos servidores públicos municipais definidos por atos do Poder Executivo. E, de acordo com a mesa diretora, não está sendo fixado um valor para a próxima legislatura, mas sim sendo atualizados os subsídios para estarem em conformidade com a Constituição. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que em quatro dias de desfile no Sambódromo foram produzidas 293 toneladas de lixo. Deste montante, 76 toneladas foram recolhidas apenas entre a noite de segunda-feira e a tarde de terça, após o encerramento do grupo especial. A coleta foi feita tanto na pista quanto nas áreas internas e externas da Passarela do Samba. A quantidade de resíduos potencialmente recicláveis somou quase duas toneladas durante os desfiles de segunda, totalizando mais de seis toneladas desde o último sábado. O total será encaminhado para as cooperativas de catadores credenciadas junto com o LURB. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A série Warrior, que é baseada em escritas do falecido Bruce Lee, ganhou o primeiro trailer divulgado pela Cinemax. Ambientada na Chinatown de São Francisco, nos Estados Unidos, a trama acontece no fim do século XIX e mostra a vida de um prodígio das artes marciais e imigrante da China que tenta ganhar a vida na cidade das oportunidades. A série Warrior é produzida por Justin Lee, que tem no currículo longas como Velozes e Furiosos e Star Trek Sem Fronteiras. A série tem estreia marcada para o dia 5 de abril. Estreia no dia 21 deste mês a peça Fora da Caridade, Não Há Salvação. O espetáculo se passa num quarto de hospital em que José está internado devido a um câncer. Até o convicto, ele tem conversas diárias com a enfermeira espírita Maria. Os assuntos abordados por eles não são somente sobre a doença, mas sobre a existência da espiritualidade. As conversas entre eles acontecem o tempo todo, às vezes engraçadas e às vezes bem dramáticas. Mas sem que percebesse, a índole materialista de José vai se transformando. O espetáculo vai acontecer no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, na zona sul do Rio. E aos 67 anos, Neymato Grosso não para e já tem pronto o novo espetáculo, Bloco na Rua, que chega ao Vivo Rio. O set list divulgado por ele mostra a diversidade do repertório. O show conta com canções como Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de onde saiu o título da turnê, A Maçã, O Beco, gravado por Ney no final dos anos 80, e Mulher Barriguda do primeiro álbum dos Secos e Molhados. Os ingressos custam a partir de R$ 60,00. O show acontece nesta sexta-feira, às 9 horas da noite, no Vivo Rio. O endereço é a Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, na zona sul da cidade. E para fechar o Cultura e Lazer de hoje, o Centro Cultural Light completa 25 anos de história neste ano. Para celebrar essa data, o espaço vai realizar uma série especial de eventos que envolvem cultura, arte e educação. Dando início às celebrações, entrou em cartaz a exposição Permanente, Décadas de Descobertas. A mostra convida os visitantes a explorarem e refletirem temas relacionados aos avanços tecnológicos e como a chegada da energia elétrica impulsiona transformações sociais na vida das pessoas. A entrada é gratuita. O espaço funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. O endereço é a Avenida Marechal Floriano, número 168, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 79%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A economia brasileira deve crescer 1,9% este ano. Essa é a previsão para o Produto Interno Bruto, que foi divulgada pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. A estimativa é menor do que a divulgada pela organização em novembro do ano passado, que foi de 2,1%. Para o ano que vem, a organização manteve a previsão de expansão em 2,4%. Ainda de acordo com a entidade, apesar da redução na estimativa, uma recuperação moderada da economia está em curso no Brasil. Para a OCDE, a implementação bem-sucedida da agenda de reformas do novo governo, particularmente a reforma previdenciária, continua sendo fundamental para uma retomada mais forte do crescimento. Os contratos temporários para as vendas de fim de ano provocaram um impacto positivo nas estatísticas de emprego. Mesmo com a queda de 56% na criação de postos formais de trabalho registrado em janeiro, o aproveitamento de trabalhadores temporários contratados pelo comércio no fim do ano passado subiu em 2019. Em janeiro, o comércio fechou 65.978 vagas, o que representou metade da desaceleração na criação de emprego. com carteira assinada, em relação ao mesmo mês do ano passado. Em janeiro de 2018, o comércio tinha encerrado 48.747 vagas. O Enseja Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos deste ano será aplicado no dia 4 de agosto. As inscrições podem ser feitas entre os dias 20 e 31 de maio. A data foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e a previsão para a publicação do edital continua para abril. O Enseja é direcionado aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. A participação é voluntária e gratuita. Para obter a certificação do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos. E a certificação do ensino médio é para quem tem pelo menos 18 anos. E começou nesta quinta-feira o prazo para entregar a Declaração do Imposto de Renda 2019, referente ao ano base 2018. Os contribuintes que estiverem obrigados a entregá-la precisam fazer isso até o dia 30 de abril. Quem enviar a declaração no início do prazo sem erros, omissões ou inconsistências vai receber mais cedo as restituições do Imposto de Renda. Idosos, portadores de doença grave, deficientes físicos ou mentais possuem prioridade. A Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de declarações dentro do prazo legal neste ano. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo vai ser de no mínimo R$ 165,74. Um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo. São 11 milhões, 355 mil, 220 toneladas e apenas 1,28% de reciclagem. O Brasil só está atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Segundo dados do Banco Mundial, no país sul-americano, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartados de forma irregular, sem tratamento e, em muitos casos, em lixões a céu aberto. Aproximadamente mais de 7 milhões de toneladas de lixo são destinados a aterros sanitários. A poluição por plástico gera mais de 8 bilhões de dólares de prejuízo à economia global. No Rio de Janeiro, 11 horas e 36 minutos. Ciência e tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Bom dia, Vânia. Um estudo publicado por uma empresa de segurança apontou que, em 2018, o número de ataques maliciosos contra dispositivos móveis praticamente dobrou. Ano passado, foram 116 milhões e 500 mil de ataques contra 66 milhões e 400 mil de 2017. Apesar deste crescimento, a quantidade de malware diminuiu, o que levou os especialistas à conclusão de que as ameaças móveis se tornaram mais eficazes e impactantes. Já um amplo estudo feito por cientistas da Dinamarca revelou que a vacina tríplice viral não aumenta o risco de autismo. A tríplice viral é a imunoproteção que agrega a proteção contra o sarampo, cachumba e rubeula. Ao todo, 650 mil crianças participaram da pesquisa durante mais de uma década. Assim, os pesquisadores compararam o número de diagnosticados com autismo entre as crianças vacinadas e as não imunizadas e não encontraram diferença. O estudo analisou os dados de todas as crianças do país nascidas entre 1999 e 2010. Já o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, confirmou na quarta-feira a integração das redes sociais, o WhatsApp com o Messenger e o Instagram Direct. Vai lembrar que os aplicativos de conversa pertencem à empresa dele. No entanto, o executivo não anunciou a data para começar a união. A primeira medida vai ser permitir que os contatos de um app sejam acessíveis nos demais aplicativos. O item que possivelmente não deve acontecer vai ser a fundação entre os programas. Além de não mencionar que vai fundir os aplicativos, Mark cita planos de melhorar tanto o Messenger quanto o WhatsApp. E para finalizar, o gigante buscador Google lançou um projeto que reúne centenas de exposições, tudo com muita inovação. Com o nome Onze OpenTry, é a maior exibição virtual do segmento e possui quase 400 mostras digitais, com mais de 200 mil imagens, vídeos e registros históricos. Entre as coleções está o ineditismo na internet às 100 cartas enviadas por Albert Einstein a cientistas franceses, uma plataforma de aprendizado da NASA e outras. O usuário vai poder contar também com fotos de objetos que fizeram fama com a máquina de escrever e o cinematógrafo e muito mais. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário, hoje, Rennes 0,3715% e o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,8351 para a compra e R$ 13,8358 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3316 para a compra, R$ 4,3327 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998 e a inflação de fevereiro medida pelo IPC, índice de preços ao consumidor, foi de 0,54%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O plano de necessidades e prioridades para a Coreia do Norte, publicado nesta quarta-feira pelas Nações Unidas, pede que R$ 120 milhões sejam destinados à ajuda humanitária a 3,8 milhões de pessoas no país asiático. O documento foi publicado apenas duas semanas depois de o governo da Coreia do Norte reivindicar ajuda internacional, a organização e outros grupos humanitários diante da falta de comida no país. Segundo o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stefano Lujarik, as atividades humanitárias na Coreia do Norte estão criticamente mal financiadas, já que esse mesmo plano de necessidades, publicado no ano passado, só recebeu 24% da quantia necessária para ajudar a população. A cidade de Santa Fé, no Nordeste da Argentina, vai receber, no meio desse ano, a próxima cúpula semestral dos presidentes dos países que integram o Mercosul, o Ministério de Relações Exteriores da Argentina. O ministro Jorge Faúri se reuniu com o prefeito da cidade e confirmou que o local foi escolhido pelo governo de Maurício Macri para sediar esse evento. A data ainda não foi estabelecida. Participam da reunião os presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia, que seguem o processo de adesão. O presidente da Liga de Congressistas Hispânicos nos Estados Unidos, Joaquim Castro, fez um apelo pela aprovação da reforma que regulariza a situação de centenas de milhares de imigrantes atendidos por programas de proteção revogados pelo governo de Donald Trump. Os Dreamers, de maioria latina, foram protegidos pelo ex-presidente americano Barack Obama através do programa DACA, que amparava cerca de 700 mil jovens. Mas, ao assumir a presidência, Donald Trump cancelou esse benefício, deixando aberta a possibilidade de deportação. Trump também revogou a proteção para seis dos dez países do programa TPS, que beneficiava mais de 300 mil pessoas. O governo de Daniel Ortega e a oposição romperam um impasse nas conversações em busca de uma solução para a crise política na Nicarágua. A definição dos próximos passos para a negociação contou com autoridades religiosas como testemunhas. O acordo foi alcançado após cinco rodadas de diálogo entre o governo e a opositora, Aliança Cívica pela Justiça e a Democracia. O anúncio foi feito numa entrevista coletiva na sede do Instituto Centro-Americano de Administração de Empresas, a 15 quilômetros ao sul da capital, onde as negociações começaram em 27 de fevereiro. A repressão à onda de protestos contra o governo deixou mais de 700 detidos e milhares de exilados em países vizinhos, de acordo com o Organismo de Defesa dos Direitos Humanos. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul anunciaram que vão encerrar seus exercícios militares conjuntos, em grande escala, enquanto Washington busca melhorar os laços com a Coreia do Norte. A decisão é tomada após o encerramento da segunda cúpula entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Hanoi, que terminou sem um acordo formal. Mas com ambos os lados sugerindo que continuariam conversando. Em uma ligação telefônica feita entre o ministro da Defesa sul-coreano, Jong Jong-un-do, e seu homólogo americano, Patrick Shanahan, ambos os lados decidiram concluir a série de exercícios K, Resolve and Full Eagle. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Ministério da Saúde vai renovar contratos em áreas de vulnerabilidade. E repórter Janari Damascena tem mais informações. O Ministério da Saúde vai renovar o contrato de médicos que estão trabalhando em locais com maiores riscos de doenças e também nos distritos sanitários especiais indígenas. Esses profissionais, que fazem parte do nono e décimo ciclos do programa Mais Médicos, encerrariam as atividades no final deste mês. Ao todo, serão 352 médicos brasileiros com CRM, estrangeiros e brasileiros formados no exterior, que trabalhavam em 264 áreas, onde a população está em extrema pobreza. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, essa é uma estratégia para reforçar o atendimento nesses locais. A gente usa aqueles critérios para os quais o programa foi idealizado. Essas vagas que abrem agora, naquela escala de classificação de 1 a 8, a gente abre do 4 ao 8, que são as cidades de maior apelo. E gradativamente vai trazendo a política para o seu eixo natural. No Diário Oficial da União desta quarta-feira, foi publicado o edital que abre a possibilidade de renovação de 352 vagas entre os médicos que fazem parte desses ciclos. Ficaram de fora dessa possibilidade de renovação do contrato, vagas em 181 municípios que estão localizados principalmente em capitais e regiões metropolitanas. O restante dos médicos não está apto a essa renovação, mas poderão participar das próximas etapas do programa, que está em fase de reformulação. Reportagem, Janari Damascena. ProUni abre inscrições para a lista de espera nesta quinta-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O programa Universidade para Todos, o ProUni, abre nesta quinta-feira as inscrições para a lista de espera. Isso vale para quem se inscreveu no programa, mas ainda não garantiu uma bolsa de estudos nas instituições particulares de ensino. Os interessados devem manifestar seu interesse no site prouni.mec.gov.br até sexta-feira. Os estudantes selecionados podem pleitear ainda a bolsa permanência para ajudar a custear os estudos e também usar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para garantir parte da mensalidade não coberta pela bolsa do programa. A lista de espera vale apenas para os cursos escolhidos na hora da inscrição e cada participante pode escolher até duas opções. A relação dos candidatos participantes da lista de espera vai estar disponível para consulta pelas instituições na segunda-feira. Todos esses candidatos participantes da lista de espera terão que comparecer nos dias 12 e 13 deste mês as respectivas instituições de ensino nas quais estão pleiteando vaga para apresentar a documentação que comprove as informações concedidas no ato da inscrição. O Prouni, criado pelo governo federal em 2004, concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Reportagem Cíntia Moreira. Cadernetas de Saúde da Criança estão sendo enviadas aos estados. A repórter Aline Duvale tem mais detalhes. Até o final de março deste ano, o Ministério da Saúde vai enviar mais de 3 milhões de cadernetas da saúde da criança, passaporte da cidadania, aos estados e ao Distrito Federal. Ao recebê-las, os gestores devem distribuir os documentos nas maternidades públicas e privadas e também nas unidades básicas de saúde. Na caderneta, os responsáveis reúnem todos os dados da criança, que vão desde o nome, telefone e endereço, até referências da certidão de nascimento, do cartão SUS e outros documentos. Ali, os pais também podem consultar o calendário básico de vacinação da criança, dicas de amamentação e alimentação e deixar registrado informações de consultas de saúde bucal, saúde ocular e auditiva, além de acompanhar o gráfico de crescimento e peso dos filhos desde o nascimento até os 9 anos de idade. O ideal é que o documento acompanhe a criança em todas as consultas e os dados sejam compartilhados com os profissionais de saúde responsáveis pelos atendimentos. A caderneta é distribuída gratuitamente e até o final deste mês estará em todos os estados brasileiros, exceto no Paraná, que optou por imprimir os documentos dentro do próprio estado. Reportagem, Aline Duvale. Limpar os alimentos antes de guardá-los na geladeira é importante. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Você sabia que higienizar os alimentos é fundamental para evitar doenças ou intoxicações? E não é só porque esses alimentos ficam expostos no mercado e na feira. Um dos principais riscos é o de consumir produtos que estejam estragados ou com agrotóxicos e compostos químicos. É o que explica a nutricionista Thais Trivelato. Um fator muito importante antes da gente pensar em limpeza do alimento seria pensar primeiro em selecionar o produto. A gente precisa verificar se a fruta, se o legume não está amassado, se a gente já não consegue observar ali um crescimento de um fungo, de um bolor e observar o aspecto geral daquele produto. Isso já vai evitar uma série de eventos lá na frente. E para que você entenda a melhor forma de higienizar os alimentos antes de guardar na geladeira ou antes do próprio consumo, a nutricionista Thais Trivelato dá algumas dicas simples que podem ser feitas por qualquer pessoa. Primeira coisa é a gente retirar qualquer parte estragada ou que seja ali meio suspeita naquele produto. A gente vai reservar uma bacia e aí você vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio ou duas colheres de sopa de vinagre. Tudo isso dentro de um litro de água. Vai passar uma água corrente primeiro deles para tirar terra, pedrinha ou algum bichinho que já vem ali nele. E aí coloca dentro dessa solução por cerca de 15 minutos. Feito isso, você vai de novo enxaguar ele em água corrente. Outra dica que pode ajudar na hora de limpar bem os alimentos é que o processo de higienização seja feito com o auxílio de uma escova. Nesse caso, a escova deve ser guardada para ser utilizada apenas na limpeza dos alimentos. Além disso, secar muito bem os produtos e colocar em um saco plástico limpo antes de guardar na geladeira ajuda a manter esses alimentos livres de contaminações e impurezas. Reportagem Janari Damascena Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Paulo Henrique Ganso marca seu primeiro gol com a camisa do Fluminense e tricolor avança para a próxima fase da Copa do Brasil e você vai contar tudo para a gente agora. Verdade, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Valia. Uma ótima quinta a todos. Pois é, o Fluminense não teve dificuldades ao passar pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul pelo placar de 3x0, jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Como você destacou aí, o Paulo Henrique Ganso, enfim, marcou seu primeiro gol e foi bem simbólico, que foi um gol de barriga e muitos torcedores tricolores... Adriano, é impressionante um gol de barriga. É verdade, e muitos torcedores tricolores, Cláudio Soares. Eu nunca fiz isso. Sim, o Renato Gaúcho já fez. O Renato Gaúcho já fez e o torcedor tricolor lembra muito bem na final do Campeonato Carioca de 95 aquele Flamengo e Fluminense, aquela bola que o Ayrton chutou, bateu na barriga do Renato Gaúcho e foi pro fundo das redes, torcedor tricolor lembra até hoje desse gol e o Paulo Henrique Ganso fez essa releitura, podemos dizer assim apesar de um gol ser de uma cobrança de escanteio mas não deixa de ser gol de barriga, é gol de barriga. Agora o Fluminense vai ter pela frente a equipe do Luverdense mas o sorteio vai ser dois jogos um jogo vai ser lá em Lucas do Rio Verde, outro no Rio de Janeiro e agora o Fluminense se concentra única e exclusivamente no Campeonato Estadual pois no domingo o tricolor vai enfrentar a Cabo Friense no Maracanã Falando rapidinho dos outros campeonatos que aconteceram ontem também tivemos essa semana, teve estreia de brasileiros na Libertadores começamos com a vitória do Flamengo sobre a equipe do San José pelo placar de 1x0, gol marcado pelo Gabriel Barbosa ou Gabigol e o Atlético Paranaense também perdeu na estreia para a equipe do Tolima por 1x0 esses jogos aconteceram na terça-feira ontem foram as vezes do Atlético Mineiro, do Internacional e também do Palmeiras estrearem na competição a gente acompanhou a vitória do Internacional pelo placar de 1x0 sobre o Palestino gol de falta do Rafael Sobbs 1x0 foi o placar também da derrota do Atlético Mineiro em casa para o Serro Portenho pelo placar de 1x0 lá no estádio Mineirão e o Palmeiras fora de casa, fazendo uma pequena releitura da última Libertadores derrotou o Junior de Barranquilla pelo placar de 2x0 e também teve o Grêmio, o Grêmio empatou em 1x1 contra o Rosário Central na Argentina um excelente resultado, pois o Rosário Central é uma das equipes tradicionais do futebol dos nossos vizinhos e hoje é a vez do Cruzeiro estrear na competição a partir das 7h da noite lá no estádio El Palacio, melhor dizendo, contra a equipe do Huracan da Argentina jogo que abre a participação da equipe mineira no Grupo B vamos falar então de Liga dos Campeões da Europa nessa terça-feira gorda de carnaval e quarta-feira de cinza tivemos jogos emocionantes pela Champions League vamos falar da terça-feira que tivemos o destaque principal a goleada do Ajax diante do Real Madrid pelo placar de 4x1 a equipe holandesa tinha perdido o primeiro jogo para os merengues pelo placar de 2x1 e a equipe holandesa jogando em pleno Santiago Bernabeu conseguiu reverter e reverteu bonito devolveu o placar com juros e correção monetária vencendo por 4x1 esse resultado estaurou uma crise sem tamanho no Real Madrid vésperas do aniversário do clube merengue e para completar ainda tivemos lamentavelmente a contusão do Vinícius Júnior o que o impede de participar dos jogos da seleção brasileira dos próximos amistosos e ainda bota em cheque a participação dele na Copa América a partir de junho porque ele vai levar de 2 a 3 meses para ser recuperada essa lesão que foi no tornozelo e isso afeta bastante o desempenho do jovem atleta que estava se destacando e tinha tudo para se tornar um dos grandes nomes do Real Madrid apesar da temporada já ter encerrado para o clube merengue no mesmo dia tivemos a vitória do Tottenham pelo Borussia Dortmund pelo placar de 1 a 0 no primeiro jogo os ingleses venceram por 3 a 0 e também avançaram para as quartas de final os outros dois jogos aconteceram ontem tivemos duas partidas emocionantes destaque principal foi para o Paris Saint-Germain do Neymar o Paris Saint-Germain conseguiu vencer o primeiro jogo pelo Manchester United na Inglaterra fez o placar de 2 a 0 lá no Old Trafford e no jogo de volta no Parque dos Príncipes a equipe inglesa conseguiu reverter esse resultado fez 3 a 1 empatou ali no confronto geral 3 a 3 no agregado como o critério de gols fora de casa prevalece o Manchester United avançou para as quartas de final algo que não ocorria já há muito tempo e o Paris Saint-Germain já acumula a terceira eliminação seguida nas oitavas de final e se a gente levar em consideração que a equipe francesa investiu em muito para tentar um título de expressão já que no campeonato franceses eles conquistam já muitas temporadas e agora a Champions League ele deixou vem deixando a desejar e muito para os torcedores franceses eles querem pelo menos avançar na próxima fase algo que foi adiado para a temporada 2019 e 2020 outro jogo que também aconteceu ontem bem emocionante foi lá no estado do dragão em Portugal o Porto venceu a equipe da Roma pelo placar de 3 a 1 primeiros jogos italianos derrotaram os portugueses por 2 a 1 o Porto foi com critério de gols fora de casa ao seu favor no tempo normal os portugueses venceram por 2 a 1 e na prorrogação faltando 4 minutos para acabar o brasileiro Alex Telles marcou de pênalti o gol que classificou a equipe lusitana para as quartas de final os outros 4 jogos vão movimentar só na semana que vem teremos na terça-feira o confronto entre Juventus e Atlético de Madrid e Manchester United enfrentando o Schalke 04 e na quarta-feira, na outra quarta-feira teremos os jogos entre Bayern de Munique e Liverpool o primeiro jogo foi 0 a 0 então tudo pode acontecer lá na Alemanha e Barcelona e Lyon o primeiro jogo também terminou sem gols e a equipe espanhola tem tudo também para avançar para a próxima fase mas a Champions League vem mostrando agora com essas partidas que tudo pode acontecer já que a gente viu o Real Madrid que caiu com essa goleada que eu citei anteriormente sair nas oitavas de final após 3 temporadas conquistando o título então não vamos ter o Real Madrid como figurinha caribada no Mundial de Clubes que acontece sempre no final do ano bom para o nosso futebol né que começa agora a participação na Libertadores com essas informações encerram minha participação por aqui e amanhã eu volto com outras notícias esportivas até lá até amanhã Adriano Dias até amanhã Adriano no Rio de Janeiro 11 horas 57 minutos Grande Jornal Rio Notícias e estes foram os destaques de hoje vereadores de Niterói aprovam um aumento de 50% dos próprios salários quase 300 toneladas de lixo são retiradas a Sapucaí nos 4 dias de Carnaval do Rio a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 começa nesta quinta-feira estudo aponta que o Brasil é o quarto país que mais produziu lixo no mundo governo e oposição abrem caminho para negociação na Nicarágua Estados Unidos e Coreia do Sul encerram os principais exercícios militares conjuntos Grande Jornal Rio Notícias A apresentação Cláudio Soares e Vânia Barbosa reportagens Janarida Macena Cíntia Moreira Aline do Vale redação Adriano Dias Bruna Moura e Jade Marinho na técnica Clévia Ferreira coordenação de jornalismo Lohane Alvim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no Youtube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade